E voltamos com mais gameplay de Front Mission First. Galera, é o seguinte, nós zeramos o jogo, né, no vídeo passado, e eu vou começar uma nova campanha, a campanha da UCS, que nada mais é do que o outro lado do segundo conflito de Huffman. O primeiro era da OCU, que mostrava a guerra pelos olhos do Capitão Lloyd, né, e os mercenários. E o segundo conflito é da UCS, que mostra o conflito pelos olhos do Tenente Kevin Greenfield, que é do Exército. Vamos lá. Fiquei curioso. Kevin. Será que essa campanha será tão longa quanto a outra? Próximo de Colômbia, um navio cargueiro, Santa Bárbara. Navio cargueiro não, né? Aqueles navios que se pousam com avião, esqueci o nome. Ok. Não teve nenhum diálogo por enquanto. Ok. Sky Eye, Bravo 1. Touchdown. Prosseguindo com a missão. Sky Eye. Entendido. Boa sorte, Braavos. Inimigos avistados. A maioria parece ser... manejada por uma IAR. São drones de segurança. Sargento Sandler e eu vamos segurá-los. Eu te cubro, senhor. Lorenzo, destrua o gerador. Entendido, senhor. Ok. Tá, é o seguinte. Um pra cá, um pra cá. Vamos recuar pra cá e ficar do lado do Lorenzo. Não tem como controlar o Lorenzo, né? Provavelmente ele vai... Explodir o gerador ali. Vamos tentar ficar longe dos inimigos por enquanto. Ih, mais inimigo, mano. Mais inimigos. Caraca, mano. Eu vou tentar ficar longe pra gente poder... Ganhar uma vantagem... Ganhar uma vantagem de dano contra esses inimigos aqui. Porque eu não tô conseguindo ainda... Acertar nenhum míssil neles, né? Então fica longe até o maluco colocar a bomba ali. Não é que o cara chegou em mim, mano? Vai tomar tiro. Toma na fuça. Morreu. Acabou. Caramba. Lorenzo, por que demora? Caramba, o Lorenzo tá demorando aí, mano. Ué, eu não tenho como atirar não, mano. Deixa eu vir pra cá, pra trás. Vou me curar. Eu não quero tomar um tiro na fuça e morrer do nada. Vamos tacar um míssil aqui. Tome. Na barriguinha do robô. Bombas colocadas. Explodar. Mudar pra visão noturna. Uai, acabou a luz? Caramba. Ah lá, um protegeu o outro. Acabou a luz, mano. Interessante. Então agora eu posso meter míssil nos caras aqui. Ou não. Vamos curar a perninha. Olha só, o Lorenzo tem mísseis. Vou tacar mais um míssil. O turno vai passar, porque eles não estão enxergando, né? Na real, não, né? O Johnny, ele não tem míssil. Então vem aqui. Seed. Perna e cabeça. Já era. Ah, morreu. Beleza. Essa visão noturna acabou com eles. Visão noturna não é apagar a luz. Ah, não sei se eu curo. Vamos só atirar. Ei, vou curar. Eu vou perder minha perna. Ai, perdi o bracinho. Filho da mãe, cara. Toma. Nossa, quase levou o braço embora. Melhor me curar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aham Só me sobrou Ir pra cima deles agora, né? Tomara que eu não perca a minha perninha Olha Se eu arrancar um bracinho do cara Antes de eu chegar perto Um bracinho que for Vamos lá Eu vou Aí que tá, né? Eu vou iniciar a agressão por aqui Ae, arranquei um bracinho O foda é eu ser atacado agora, né? Agora eu vou vir pra cá com o cara Ae, morreu Beleza Ninguém vai atacar o Kevin Porque ele tá Safe agora Nossa, a mira deles é péssima, né? Mira de personagem no começo É simplesmente péssima Vamos lá Mano, não é possível As piores armas de todas Nossa, eu vou perder minha perna Vai ficar só a minha cara Pra eles acertarem Ah, vamos lá Puts, eu vou ter que Eu vou pro tudo ou nada aqui, vai Nossa, quase morreu Nossa, quase morreu, cara Quase morreu Vamos lá Eu nunca vi um inimigo sobreviver Ae, sobreviver tanto tempo, cara Sky Eye, bravo 1 Zona de pouso É, protegida Câmbio Sky Eye Entendido Alpha Time Alpha Vocês tem a luz verde Alpha 1 Na escuta Oh, louco Tudo isso pra um time pousar? O que vocês não pousaram antes, cara? Eu fiquei apanhando Que nem um desgraçado Bom trabalho Bem na hora Obrigado Temos as coisas sob controle aqui Desçam Espero que você esteja certo Equipe Alpha Vamos Espero que essa última missão Prove Que nós e o capitão Somos tão bons quanto a equipe Alpha A gente tem sido Mandado pra essas missões De reconhecimento Por muito tempo Tudo que eu precisava Era de uma chance Você sabe, né? O time bravo Serve de reforço Foi assim que foi o combinado A gente faz o nosso trabalho Assim como o Alpha Faz o deles Mas, senhor Eu tenho confiança Que nós conseguimos Manter nosso nível No mesmo do Alpha Se precisar Espero que sim, sargento Assim espero Nós conseguimos A gente dá conta Alerta de intrusos Mudando pra energia auxiliar E a luz voltou O que? Não Programa de contramedidas Iniciar a fase 2 Temos que cuidar disso Nós mesmos Como? Como que cuida disso? Como que eu mato Essa aranhona aí, cara? Tá, eu vou fazer o seguinte Pra cá Ah, mano Ela vai atirar Meu Meu braço já era Meu braço já era Tá Vamos tacar uns Mísseis aqui Errou Mísseis Como que derrota Esse bicho, cara? Aham Cara Quero ver como que a gente vai derrotar Esse bicho Mais Mais Míssel Errou Míssel De novo Eu não acerto Míssel Não adianta Morri Nossa, cara Por aqui Vamos lá Vamos lá Beleza A metralhadora dela É mais fraca Do que o Míssel Caramba Que desgraça Velho Eu pensei que ela fosse Muito forte Mas a metralhadora dela É mais fraca Vou continuar atirando Vai ser até cair Chocão Errou o soco Mano, não é possível Aí é foda, né? Toma Desgraçado Ah, eu vou continuar atirando Nossa, cara Ah, perdi braço Perdi tudo Como é que luta contra isso? Morreu um Vamos lá Socão Se é que dá Errou o soco É, jogo Errou o tiro É, mano Ah, não é possível Caralho Morreu mais um Aê Não acredito, cara Quem foi que fez o design Dessa mesa Ah lá Chegou a equipe lá Eu pensei que você tinha as coisas Sob controle Desculpe Vamos cuidar disso rápido Vamos lá, alfas Espera aí Os alfas vão cuidar disso? Então tchau Eu não sou otário Nem nada Meus amiguinhos Tudo morreram Uma missão Pior do que a outra Não Pra mim Não Aê Corre pra cá Corre pra cá Doido Míssel Isso Errou o míssel Erra Vai Filho da mãe Erra tudo Ah, nós não perdem vida Errou também o soco Boa, ela errou o soco Eles tem o mesmo problema que a gente De errar o soco Errou o míssel Obrigado Obrigado por me fazer Me sentir menos pior Aê Erra mais um soco Nossa Vamos lá Míssel Não adianta, cara Todos os mísseis erram É incrível Ah lá, cara Não adianta Eu vou deixar eles Matarem o bicho Aê Bastou um soco Da mulher Conseguimos Tá ficando tarde Vocês acabaram? Sky Eye Alpha 1 Sinalizador colocado Câmbio Sky Eye Entendido Vamos cuidar do resto Alpha e Bravo Procedam para o ponto de retirada Alpha 1 Entendido Maluco Que missão difícil, cara Meus dois amiguinhos logo de começo já foram do saco Eu vou dar um saco já Navio cargueiro Em Santa Bárbara De novo Alpha 1 Relatório, senhor Bom trabalho A informação A Intel fez um trabalho decente dessa vez, senhor Quer dizer A Intel fez um trabalho preguiçoso dessa vez, senhor Eu fui capaz de lidar, mas só um pouco Entendo Bravo 1 reportando, senhor Eu ouvi que vocês tiveram problemas no fim Senhor Você conseguiu o documento? Como ordenado, senhor Nós finalmente temos a informação confiável Da movimentação desses Star of Freedom A Estrela da Liberdade Um Star of Freedom O grupo de guerrilha Que opera na América do Sul Um dos maiores Diz o rumor de que Certas armas Manufaturadas Têm sido usadas por eles Outfitting significa o que? Eu acho que eu traduzi errado Caguei Vamos mandar essa informação para análise Devemos ser capazes de Descobrir a localização do quartel general deles Bem na hora Bom trabalho para vocês dois Eles estão analisando Os arquivos que eu recuperei A informação que eu recuperei da última missão Nesse exato momento Nós provavelmente vamos Nos mover para cima do Star of Freedom De verdade Logo, logo Eu fui muito bem hoje Não fui, senhor? Ah, esse gordinho Eles vão temer o nome de Metal Dean Lorenzo Por gerações Sim, você com certeza vai inspirar medo Naqueles computadores Controlados por IA Lorenzo, a guerra não é um jogo É diferente quando Você enfrenta oponentes vivos Calma, rapazes Vocês dois foram bem Agora descansem, ok? Ah lá, mano Talk Vamos falar com o Johnny O senhor deve dormir O senhor devia descansar um pouco O senhor não vai visitar o capitão, né? Vê Eu sabia que o senhor ia vê-la Não é o que você pensa Tem um trabalho a fazer Que seja, senhor Ah lá, o navio Sala A Sala B Status do piloto Vamos ver aqui 9, 9, 9, 9, 9 Eles podem ser qualquer coisa Os pilotos, né? Pelo que eu tô vendo Setup É tudo ruim Deixa eu ver aqui, ó Calma Nossa, é tudo barato, mano Não tem resistência Não tem nada Vamos falar com o pessoal Do time Time Alpha Posso entrar? É claro Eu estava dando uma olhada Nesse dado Nessa informação Que você pegou Você melhorou Não, peraí Ela tava dando uma olhada Nesse Sky Eye Data Que seria a informação Da equipe, né? Vocês melhoraram muito? Rapaz, minha tradução Tá fodida hoje, hein? O que que tá acontecendo? Ahn Seu tempo de reação Diminuiu Por 8 milissegundos Bom Eu tenho você Pra agradecer Pra ser honesto Eu estava preocupada Quando eu ouvi que Um ex-chefe Ah Pra, é Um ex Um filho de um ex-chefe Tinha se voluntariado Você estava certa Eu tinha muito a aprender Ainda tenho Verdade, mas Você fez muito bem Até aqui Eu ainda estou Ainda não tô nem perto Do seu nível Eu não escolhi ser assim Eu tive que lutar Matar Pra que eu pudesse viver Não tenho orgulho disso Maria, o que você fazia Antes de se juntar Aos cães? Está tudo bem Não precisa me dizer Se não é o que você quer Sim senhor Estarei logo aí Ih mano Um alarme Eles receberam O resultado das análises Temos um Temos um briefing Na sala de controle Aí estão vocês Sentem-se Tenentes Nossa próxima Objetivo da nossa próxima missão É Cirurgicamente Remover o coração Da Estrela da Liberdade A informação que recuperamos Indica que nossos alvos Estão no pé Da montanha Da cordilheira dos Andes Ahn Com um acesso limitado A terra Com rotas de acesso limitadas Nossa melhor opção É utilizar um laser de satélite E atacar a base Isso não é overkill senhor Não é uso excessivo De força Ahn O presidente quer que essa missão Seja executada com precisão E a destruição Da base da guerrilha Tem que ser precisa Ahn Essa missão será gravada E E retransmitida Para todas As mídias Ele quer que nós Mostremos os músculos Da UCS Para que o mundo possa ver Os detalhes da missão São os seguintes Equipe Alpha e Bravo Vão se aproximar do alvo Com vetores diferentes Os objetivos da equipe Alpha São recuperar a arma Protótipo Suspeitando que seja Que esteja escondida Dentro da base E capturar o líder Do Estrela da Liberdade Os objetivos da equipe Bravo São Asegurar Que o É Ter certeza de que A base será atingida Pelo satélite E escoltar o veículo Que vai mandar o laser Rapaz Parece ser uma missão Pior do que a primeira Qual é a sua Maria Eles estão usando A gente Para Publicidade Como sempre Eu não quis dizer Isso Você não acha Que eles estão Espalhando a gente Para muito longe Eles estão fazendo Alpha E ir sozinho Sem suporte Você não acha Que Alpha Consegue Se virar Sozinha Sem a ajuda Da equipe Bravo Eu não duvido Que vocês possam É só que Eu estou Preocupado Com você Kevin Você devia Me conhecer Melhor Eu não Caio Por essa Conversinha É É realmente Um pecado Desejar Pela segurança Da mulher Que eu amo Pare com isso Somos soldados Se lembra Coisas assim Vão matar Você Foco na missão Nós deveríamos Descansar Amanhã É a missão Amanhã É o dia Acho que está É maluco Eu vou encerrar Por aqui Galera Esse comecinho Foi só para a gente Ter uma noção De como que era E eu estou Estou achando Uma história Bem mais legal Pelo menos O começo Do que a história Do front mission Original Eu vou dar aquela Salvada Bonita Vamos lá E vejo vocês No próximo episódio Onde a gente vai estar Fazendo essa missão Do satélite Na cordilheira Dos andes Beleza Então Fui Tchau